Seu Francisco está internado no Hospital São José com dengue hemorrágica. Ele é mais uma vítima da falta de cuidado da população. A filha do paciente conta que veio da cidade de Kixeramobim, a 198 quilômetros da capital cearense, para tratar o pai. O médico lá de Kixeramobim transferiu ele para cá, aí fizeram o exame dele aqui, aí descobriram que ele estava com essa doença, a dengue hemorrágica. Em Fortaleza, os cuidados devem ser redobrados. Grande parte dos depósitos dos mosquitos são encontrados nos domicílios, contribuindo para o aumento dos vetores. A capital cearense vive uma epidemia, por isso é importante ficar atento aos sintomas. O infectologista Afonso Bezerra alerta sobre os perigos da automedicação. Não deve ser usado nem o acetil salicílico, nem os anti-inflamatórios em geral, tipo nimesulida, diclofenaco, que muitos medicamentos têm diclofenaco, e as pessoas devem evitar esse tipo de medicamento. Pelo risco de comprometimento do fígado, pelo risco maior de sangramento. Fortaleza é a segunda capital brasileira com o maior número de notificações de casos de dengue, com mais de 7 mil casos confirmados. 90% deles são do soro tipo 4, um risco ainda maior para a população. Todas as três últimas semanas nós temos acompanhado um momento de epidemia, um momento epidêmico em Fortaleza, sobretudo devido ao tipo 4 da doença, que é um vírus que nunca havia circulado em Fortaleza, e que está circulando com intensidade importante ainda, embora ainda com um número de casos menor do que o do ano passado. Mas nesse momento nós temos uma tendência epidêmica da doença. Ainda de acordo com o último boletim apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, no mês de maio, as regiões apontadas como as mais preocupantes estão nos bairros Serviluz, Cais do Porto, Mucuripe, Antônio Bezerra, João XXIII, Padre Andrade, Quintino Cunha, Presidente Kennedy e Bom Sucesso. Até agora, quatro mortes foram confirmadas na capital. Até o momento nós temos quatro óbitos confirmados em Fortaleza, em torno de 7 mil casos, pode aumentar. Tchau. 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 Obrigado.